Olá, pessoal! Hoje estamos falando de apresentar pessoas, e eu vou apresentar a vocês o nosso professor de Espanha. O nome é Ivan, ele veio de Guatemala para ensinar Espanha, e eu definitivamente preciso aprender Espanha. Meu Espanha é tão ruim em mim. Eu sempre acho que eu entendo, mas vamos ser honestos. Brasileiros sempre pensam que entendem Espanha, mas na realidade, eles não sabem nada, certo? Então, vamos lá, seu turno. Olá, como é? Meu nome é Ivan. Bom, eu sou o professor de Espanha, e vamos tentar falar um pouco formalmente. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Muito bom. Por que muito bom? Eu não entendo muito bom. É tipo, nice to meet you. Ah, nice to meet you. Nice to meet you is so much nicer. Talvez. Muito bom. Muito bom é como você flirte, sabe? Muito bom. É como Joey de Friends, e ele diz, hi, como você está. É o que eu sinto quando você diz muito bom. Pode ser também encantado. Encantado, que é o que? Nice to meet you. Nice to meet you. Não enchancado. Encantado. Ok, got it. Agora vamos tentar informal. Olá, que tal? Olá, que tal? Que tal? Olá, que tal? Que tal? Que tal? Ok, a pronunciação? Olá, que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Ok, obrigado. Eu me sinto muito melhor agora. Sim. E você pode dizer... Olha, ele é trilingual. Isso é incrível, sabe? Eu não consigo entender inglês fluently e português é o mesmo, mas espanhol. Sério, você tem que estudar espanhol. Agora vamos aprender a dizer adiós, hasta luego. Eu sei, hasta luego. Eu amo, hasta luego. Hasta luego. Eu digo, hasta luego, todo o tempo. Então... Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Que é, see you later, certo? Sim. Ou, see you... See you later, bye-bye. See you later. Is it more formal or informal? It's the same. Ok. Hasta luego, everybody. Hasta luego. Ok, or bye-bye, goodbye. It's so much better. English is so much better to say bye. No. Eu creo que tu puedes hacer espanhol. O por que no? Los dos, ingles e espanhol. Yes. Aqui, en focus. I think I understood that. You can do both, ok? No problem. You can do both. Ok. Bye. Hasta luego. Hasta luego.